Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse tapetinho aqui, que é um tapete de silicone fake, tá? Que é aqueles tapetes que a gente utiliza para fazer treinamento, que a gente utiliza para estar fazendo películas de unha, para fazer misturinha, aquelas famosas misturinhas de unhas russas, e entre outras utilidades que esse tapetinho aqui tem. Para quem está começando agora, é um ótimo aliado para treinamento, tá? Então vamos lá aprender como faz. Para fazer o nosso tapete, nós vamos precisar baixar, né? Imprimir a imagem dele na impressora. Então aqui você vai lá e procura por tapete de silicone nail, usou tapete de silicone de unhas, e vai aparecer vários modelinhos, tá? Você escolhe o modelo que você achar melhor, que você gostou mais, que vai te dar mais utilidade, e bota para imprimir. Eu achei esse daqui bem interessante, tá? Ele é um pouquinho diferente do meu, mas ele é bem interessante. Tem todos os estilos de unha, para quem está começando, para quem quer um para treinamento, ele é ótimo, porque você vai aprender a fazer desenhos em todos os tipos de unha. Tem também a parte para fazer misturinhas. Eu achei bem legal, tá? Tem outros também, vários modelos, mas você tem que prestar atenção, porque tem alguns que não tem a resolução boa, ou o tamanho ideal, para a gente poder imprimir. Esse daqui, ó, tem um tamanho ideal. Ele está no tamanho de A4. Ele tem esse negocinho aqui em cima, mas depois, se você souber mexer no Word, você pode estar tirando, tá? Bem, aqui eu já imprimi a nossa folhinha. Eu imprimi em papel A4, tá? Esse modelo aqui foi eu mesma que fiz. Eu imprimi um molde do... Eu salvei um molde da internet, mas eu só utilizei essas duas partezinhas daqui, que é da unhinha, que está aqui no cantinho, e a de cima, que são essas bolinhas aqui, ó. Só essas que eu utilizei do modelo que eu tirei da internet. O resto foi tudo eu mesma que fiz. Esses quadradinhos aqui, eu que fui fazendo no Photoshop, as bolinhas. Essas unhas aqui, eu também peguei um modelo da internet e aderi a esse modelo aqui, tá? Então, praticamente, todo o tapetinho fui eu que montei. Gente, vocês estão olhando aqui, né? Minha unha quebrou. Eu ainda não cortei as outras, porque eu não quero cortar. Eu ainda estou resolvendo o que eu vou fazer nelas. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, se eu faço um alongamento de garrafa pet, ou se eu faço uma unha de algodão. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça, tá? Que aí eu já gravo um vídeo pra vocês ensinando. Porque eu não quero cortar minhas outras unhas, eu vou fazer um alongamento nela, ou colocar uma unha de algodão, pra poder eu ir aguentando até ela crescer de novo. Mas vamos lá pro vídeo. Aqui eu já imprimi. Ah, meninas, depois, se vocês quiserem, eu deixo aqui nos comentários também, que eu deixo lá no blog, esse tapetinho que eu fiz pra vocês baixarem. Essa imagem que eu fiz. E aqui nós vamos estar utilizando cola permanente. Essa daqui é cola permanente da Acrilex, tá? E também a pasta L pra começar a fazer o nosso tapetinho. Essa pasta L aqui, é aquela pasta L que todo mundo conhece, né? A pasta L normal de documento. Eu vou estar cortando ela. Eu já cortei a parte de baixo dela. E agora eu vou estar cortando ela no meio, porque a gente só vai utilizar um lado da pasta L. A gente vai cortar ela ao meio, e vai estar utilizando a parte que é a parte que não tem estampa, não tem nada, tá? A gente vai pegar a parte mais... Que tá mais limpinha. Que é essa daqui, que é a parte de trás. Essa pasta L que eu tô utilizando é a cristal. Existe a transparente e existe a cristal. Essa cristal, a diferença dela é que ela é um pouquinho leitosa de um lado, tá? É meio aveludada, meio leitosa. Então, nós vamos utilizar a parte que é mais lisinha, vamos colocar pra cima, e a parte que é mais fosca, nós vamos colocar pra baixo. E a parte que nós vamos passar a cola. Pra passar a cola, eu utilizo esse TNT aqui, pra me auxiliar, que ele é bem molinho, bem maleável, e dá pra me passar a cola bem... Dá pra me deixar bem fininha a camada. Pra passar, eu sempre coloco um pouquinho da cola em cima da pasta. Deposito um pouquinho da cola em cima, e depois eu venho puxando com o TNT. Você pode puxar com rodinho também, existem rodinhos pra isso, pra poder espalhar a cola, mas como eu não tenho rodinho, eu me viro com esse TNT mesmo. Eu sempre gosto de botar um papelzinho embaixo, porque às vezes faz algumas lambançazinhas, tá meninas? Gente, o vídeo tá travando um pouquinho, né? Eu já falei com vocês, é por conta do celular, porque eu gravo com o meu celular, e o processador dele não tá muito bom, né? Mas é o meu velhinho de guerra, é o que tem me ajudado até hoje, então eu não posso nem reclamar muito, né? Então, por favor, eu peço desculpa a vocês pelo trava-trava, tá? Mas me perdoem. Eu não tenho como tá melhorando isso mesmo, até a hora que Deus permitir que eu compre outro celular, ou até mesmo uma câmera. Então, por enquanto, né? Vai ficar travando um pouquinho ainda, mas se Deus quiser, uma hora, né? A gente vai dar uma melhorada nisso. Meninas, já deixem o seu like aí, por favor, se você ainda não é inscrito, tá? Tá chegando aqui agora, já se inscreve no nosso canal e ative os sininhos pra receber toda a notificação, tá? Não deixe de dar seu like, meninas. Isso ajuda muito a gente, tá? Compartilha aí o nosso vídeo. Bem, aqui vocês já viram que eu já passei a cola em toda a pasta e agora nós vamos colar em cima daquela impressão que nós tiramos, tá? Do molde que nós tiramos da internet. Colem bem certinho, tá? Bem retinho, porque essa cola aqui depois, se você colar errado, é horrível pra tirar, meninas. Mas ela sai, tá? Por ser uma cola meio pegajosinha, ela acaba saindo. Porém, pode danificar o papel. Então sempre olhem bem certinho mesmo pra ver se ela tá na posição certa, tá? Eu demorei um pouquinho pra colar porque tinha uns cabelinhos, porque só Jesus agarra cabelo a beça. Então sempre eu tô tirando. Olhem, menina, depois que colocou a pasta, vão sempre fazendo isso, tá espalhando bem com a mão. espalhem bastante, abram bastante pra não ficar nenhuma bolinha no papel e não ficar feio, né? Porque tem que ficar bem lisinho, tem que ficar um negócio bem retinho. como o meu ficou com algumas bolinhas, isso daqui dá pra vocês verem, né? Ficou ainda com algumas bolinhas de água. Eu vou tá passando um cartão. Esse cartão aqui é do meu chip. Utilize em qualquer cartão que você tiver aí. E vá passando assim, nesse sentido que eu tô passando aqui no vídeo pra vocês, tá? Porque assim ele vai tirando todas as bolinhas de ar que tiver no nosso tapetinho. Pronto, pessoal. Ó, o nosso tapetinho já ficou pronto. Aqui do outro lado eu colei um papel contact, tá? Não precisa, se você não quiser, não precisa. Mas se você quiser proteger os dois lados, coloca a pasta L em cima e o papel contact embaixo pra também ele não ficar muito grosseiro e perder o... né? Perder a forma maleável que ele tem. Eu não gosto de usar a pasta L dos dois lados. Eu gosto de usar a pasta L de um lado e do outro papel contact. Agora eu vou tá fazendo aqui pra vocês uma película pra vocês verem como é bem fácil, tá? Fazer o treinamento nele. E como sai facilmente. Que a pasta L, ela... Não gruda o esmalte. Aqui eu passei um esmalte azul, mas você pode fazer só com a base mesmo. Sempre tem que passar a base embaixo, tá? A pasta L, ela não... Não adere muito bem quando você usa uma tinta e depois passa a base. Na hora de soltar, provavelmente, o desenho da tinta vai ficar embaixo. A não ser que você faça o desenho com esmalte. Aí quando você fizer o desenho com esmalte, não precisa passar a base embaixo ou o esmalte embaixo. Porque aí é só fazer o desenho e passar uma base por cima ou extra-brilho por cima que sai. Que solta. Mas se você faz o desenho como eu, assim, com tinta, sempre passe uma camadinha de esmalte embaixo ou uma camadinha de base pra poder fixar o desenho e da hora de você tirar, não ficar o seu desenho na pasta, tá? Aqui eu vou fazer uma decoração rápida pra vocês. Só pra mesmo mostrar pra vocês como é fácil fazer o treinamento aqui e como é bem prático e ajuda bastante pra gente que gosta de fazer um treinamento ou até mesmo tem dificuldade de fazer o desenho na mão esquerda. Na mão esquerda não. Na mão direita. Tem dificuldade de fazer o desenho na mão direita com a mão esquerda. E você pode fazer aqui, né, o desenho, pode fazer a sua decoração aqui e depois aplicar na sua mão. E fica bem legal. Também pra fazer misturinha fica bem legal. Você não precisa estar pegando outras coisas pra fazer. você já tem seu tapetinho próprio pra fazer e ajuda bastante esse tapetinho, meninas. Pra quem quer comprar nas lojas da China até lojas brasileiras mesmo vendem. Mas pra quem não tá achando não quer esperar na internet quer fazer o seu próprio não achou do modelo que quis é só fazer isso que eu ensinei pra vocês, tá? Ah, meninas, não deixe de estar indo lá no nosso Insta, tá? E nos seguir é arroba.sumnails depois eu vou deixar pra vocês aqui o endereço certinho clica aqui no box de informação que sempre tem o link, tá? E não esqueçam de comentar se vocês querem esse modelo aqui se vocês querem baixar esse modelo aqui que eu fiz tá? Porque eu vou lá no blog e deixo lá a imagem pra vocês baixarem, tá? Pra vocês salvarem e tá imprimindo desse modelinho que eu fiz nosso modelinho já tá pronto eu apliquei uma camada de extra brilho em cima e deixei secar um pouquinho porém ele ainda tá um pouquinho borrachudinho tá um pouquinho molhado, tá? Mas eu vou tirar assim mesmo pra poder mostrar logo a vocês, ó sai com facilidade a película só que tem que deixar secar um pouquinho, né? Lógico eu que sou apressada demais e ó na hora de colar na unha também super de boa ele aqui colou direto na minha unha porque ele tá indo um pouquinho molhado, tá? Mas geralmente a gente precisa passar uma camadinha de base por cima da unha pra depois aplicar a película meninas ó eu super amei esse tapetinho confesso que eu acho que eu nem vou comprar mais o meu tapetinho eu ia comprar um mas eu acho que eu nem vou comprar mais eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo desse tapetinho se vocês fizerem me contem, tá? beijinhos fiquem com Deus e até a próxima Tchau!